Vamos relembrar como que calcula o valor numérico de uma expressão algébrica? Quem aí tá confuso e quer uma dica da Giz? Vamos lá? Vou começar pedindo pra você se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, e ó, deixa o joinha pra aula de hoje, porque você vai relembrar como se calcula o valor numérico de uma expressão algébrica. Ai, Giz, mas eu quero aprender o que é uma expressão algébrica. Então eu vou deixar a indicação da aula que eu expliquei toda detalhada o que é uma expressão algébrica. E aqui nós vamos resolver apenas um exercício pra calcular o valor numérico. Então marca bem, aqui a aula de hoje é sobre valor numérico da expressão algébrica. Já falei bastante, né? Então vamos pra aula então, gente. Qual é, o que que tá escrito aqui de novo? O valor numérico, pra enfatizar bem, né, gente? Da expressão algébrica. 2x ao quadrado, menos 3x menos 5, dividido por 2, quando x é igual a menos 3. Gente, então tá dada a expressão algébrica aqui, e aqui está dado o valor do x pra essa expressão algébrica. Como é que eu vou fazer agora? Qual a estratégia? A estratégia é pegar essa expressão algébrica e no lugar que nós encontrarmos o x, nós vamos trocar o x pelo valor que o enunciado deu pra gente. Pra você que fica confuso, ah, eu tenho lá a expressão algébrica, mas que valor que eu coloco pra variável, que é a letra? O valor que o enunciado está te dando. Nesse caso, o enunciado deu menos 3. Mas é provável que você faça um outro exercício, que o enunciado coloque aqui 8, ou coloque menos 5, ou coloque 12. Então depende do enunciado, por isso fica de olho nele, tá bom? Então vamos começar. Eu vou fazer aqui, então, 2 vezes. Por que que é 2 vezes? Porque quando eu tenho 2x aqui, entre a letra e o número, é uma multiplicação. Então é 2 vezes o x elevado ao quadrado. O x é menos 3. Então, ó, vou colocar o x em vermelhinho aqui, entre parênteses, e eu tenho que elevar esse x ao quadrado, como tá aqui, ó. Aí continuando, menos 3 vezes, ó, porque aqui entre o número e a letra é vezes. 3 vezes o valor do x, que é menos 3, ó, coloquei em vermelhinho. Então, menos 5, tudo isso daqui depois eu vou dividir por 2. Ok, então agora vamos focar aqui no numerador, gente. Foco no numerador. No numerador eu tenho multiplicação e tenho potência e tenho uma subtração. Primeiro nós resolvemos a potência. Então aqui vai ficar, ó, vou fazer aqui na frente mesmo, ó. Então vai ficar assim, 2 vezes menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é o quê, gente? É menos 3 multiplicado por menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Então vai ser mais 9. Ou simplesmente eu vou pôr 9 aqui, ó. Então esse menos 3 ao quadrado deu 9, que tá aqui. Aí vai ficar multiplicação. 3 vezes 3, 9. Aí como eu tenho uma multiplicação, eu faço a regra de sinais, ó. Menos e menos vai ser mais. Aí menos 5, tudo isso dividido por 2, ó. Acompanhei o 2. Aí vamos continuar. Agora eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 9 são 18. 18 mais 9, menos 5. Tudo isso dividido por 2. Continuando agora, como é que vai ficar agora? 18 mais 9 são 27. E 27 menos 5 são 22. E aí eu divido por 2. Ó quanto o número 2 que deu ali. 22 dividido por 2, nós vamos encontrar o resultado de 11. Então quer dizer que o resultado, o valor numérico, né, gente? O valor numérico dessa expressão algébrica aqui, quando eu trocar o x por menos 3, o valor numérico dela vai ser igual a 11. Mas será que se eu trocasse o x por um outro número, o valor numérico ia mudar? Ia mudar, gente. Por isso que eu falei pra você. Pegou o exercício de expressão algébrica, valor numérico, né, de expressão algébrica, olha o enunciado, já grifa. Já grifa, igual eu fiz aqui, ó. Qual é o valor do x e olha na expressão algébrica. Onde é que você vai trocar o valor do x pelo valor que ele deu aqui. E aí não tem como errar, gente. É bem tranquilo de se fazer. E você viu uma outra coisa importante. Você viu que pra resolver o numerador aqui, eu fui obedecendo as regras das operações, das expressões numéricas. Não fui resolvendo, ó. Primeiro potência, aí apliquei regra de sinais. Aqui eu fiz primeira multiplicação, então eu fui obedecendo todas as regrinhas das expressões. Viu como é tranquilo de fazer? Se você gostou, então, dessa explicação, ó, deixa um joinha pra giz e se inscreva no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!